Estou chegando com mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. Então, se você está tirando desabilitação e ainda não fez ou reprovou na prova teórica, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você. Fala pessoal, sou Adriano, instrutor de trânsito e esse é o Blitz da Prova. Vamos lá para mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. O assunto de hoje é legislação de trânsito, sinalização de trânsito, placa de advertência A39. Antes da gente para a pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. A placa A39, passagem de nível sem barreira, indica ao condutor da existência de cruzamento de linha ferro em nível no local. Agora que você tem essa informação, vamos lá para a pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. A placa A39 significa cruzamento rodoferroviário em nível. A alternativa A fala, sem barreira. A alternativa B, sem barreira para ônibus. A alternativa C, com barreira. A alternativa D, sem barreira para motocicletas. Então, quero ver se você adivinha qual alternativa é a correta. Deixa nos comentários que eu digo se está certa ou errada. Se você gostou já, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Esse é o Blitz da prova. Tudo o que você precisa saber, para se dar bem na prova do DETRÉ. Até a próxima aula.